oi mãe aí ó pode ir falar pode pode afundar na água rosa pode ir aí ó tô filmando tô filmando tá boa água não água tá boa salgada tá molhada e salgada oi tem lambari não não é não tá bom só tem tilapa só é rosa hoje à noite lá para as quatro horas mais ou menos acabou milho né acabou milho acabou pipoca é aí nós pode ocupar nosso lugar e sentido vale do aço nós vamos despedir de porto seguro nós vamos despedir de porto seguro e sentido vale do aço se deus quiser entendeu né josé rei beleza ela gostou tanto que tá querendo pensa eu tava pensando em voltar já em em março agora na semana santa é entendeu é semana santa deu é mas quem não gosta do mar né da praia praia é muito bom lá ó ó lá você ver ó ó ó E aí tá bom irmãe E aí tá bom não pois Ah, então tá bom Até que enfim ela resolveu entrar na água hoje, né? Até que enfim ela resolveu entrar na água hoje, né? Oi? Luciano acho que vai entrar na água, não? Tá muito mocinha essa água Ó mãe, já acostumou com a água já, né? Tá sem medo agora, né? Tá sem medo, né? Tá fraquinha aí Tá Tá